Olá meninas, saluz Bepi, olá chicas, como tchau nenacó, tchau ragazzi, hello girls, oi meninas, tudo bem? Isso foi só para te contar um pouquinho, sabe? Eu tenho visto que os vídeos são muito padrão, olá meninas, tudo bem? Hoje estou aqui para falar isso e aquilo, então a maioria das meninas fazem isso, eu também faço e eu vi assim que fica muito, né, não sei dizer, não sei que palavras usar, aquela coisa sem ter no cabelo durante o vídeo todo, fala e arruma de novo, aí faz assim com a franja, né? E, gente, a gente já veio pronta do vídeo e não deixe esses hábitos, se eu estou pronto, eu tenho que estar segura, se eu estou bem, estou arrumada, se não eu preciso ficar toda hora me arrumando de novo, mas a gente acaba começando esses recadinhos aí, né? E eu quero dizer que ao fundo nós temos o som da minha panela de pressão, né, cozinhando algumas coisas ali. Hoje eu estou nua e crua, gente, sem tirar nem pôr, ó, essa sou eu de verdade, sem make, de cabelo apenas lavado, né, e penteadinho, nada inicial, nenhum brinco, coisa rara, mas como eu considero vocês uma família virtual, família também tem a gente, né? Tem a gente arrumada, tem a gente normal, tem a gente de várias formas. Bom, eu queria mostrar para vocês esse anelzinho, né? Anelzinho simples, mas uma gracinha. Ele é feito de araminhos, coloridos, e esse vídeo tem uma historinha, esse anel tem uma historinha. Eu criei esse anel de uma pessoa quando eu quis fazer uma reportagem com um repórter de um programa jornalístico aqui de Ribeirão Preto. E um senhor, porque a reportagem era sobre usuários de caça e moradores de rua, e um senhor nos vendo fazer a reportagem, ele chegou até nós para contar a história dele, que ele conseguiu se libertar do vício, e ele montou uma mix empresa com cicláveis. Então, assim, araminhos, latinhas, garrafas, enfim. Ele montou essa mix empresa, e, gente, gente, por inteira que pareça, atores famosos já foram visitar a mix empresa dele, já adquiriram produtos dele. Uma das pessoas que eu lembro agora é Lázaro Ramos e Luana Piovani. Eu não me lembro de outros personagens, porque eu vi muitas fotos, era um álbum completo. Você vê, assim, que é um álbum verdadeiro dele com essas pessoas, e com as coisas que ele expressara. Ele me disse, até que já apareceu em algum programa de TV, mostrando esses objetos. Então, assim, é um anelzinho queridinho meu, tanto pela história, quanto porque eu acho ele bonitinho e confortável, né? E, meninas, eu queria sempre aproveitar para pedir desculpas. a Gemima dos Santos Margerá, que é o Margerente, eu não sei como se pronuncia. Ela fez a página Amigas do YouTube. Gente, eu amo aquela página, me sinto à vontade. E eu cometi uma gáfia e um erro grave, porque quem me convidou para participar da página foi a Camila Sansão. E eu, por um grande erro, né, poderia me prestar um pouco mais de atenção. Eu comentei em um vídeo meu, que quem fez essa página foi a Camila Sansão. E, na verdade, foi a Gemima. Então, Gemima, eu peço que você me desculpe, me perdoe, sabe? Não foi proporcional. Foi mesmo uma falta de atenção da minha parte. Mas essa página está linda. Nós superamos, sabe? Fazer postagens lá, ver as postagens de outras, né? Eu já vi vídeos, assim, muito interessantes postados na sua página, que eu não tinha visto no YouTube. Talvez nem fosse ver, né? Então, assim, tem sido muito legal participar. Aumentou o número de pessoas no meu Facebook, consideravelmente, no meu canal, no meu blog, no meu site. Então, essa página tem me ajudado muito. E, mais uma vez, eu peço desculpa para você. E é isso, meninas. Eu quis fazer essa brincadeirinha no começo, né? Falando olá em algumas línguas, mas, na verdade, eu não sei falar outras línguas, né? Eu falei em italiano, francês, japonês, espanhol e o olá, meninas, né, que é português mesmo. Mas eu poderia também ter usado paciente vicinha, suzai-vém, ralhejo. Então, eu poderia ter usado bagulia, como tu está? Eu poderia ter usado termos de estados brasileiros, como, por exemplo, olá, meninas, tudo bem com vocês? Então, são coisinhas, assim, que eu acho graciosas. Eu amo muito os sotaques de outros estados, amo outras línguas, mas é que eu gostaria de falar que ele também é francês. Então, meninas, eu, basicamente, fiz esse vídeo. O primeiro pode contar aí. Falar das nossas manias, né, gente, que são uma loucura, assim, que tanto que a gente mexe no cabelo. Eu queria entender, sabe, que é automático. Você passa a fazer vídeos, você já começa a mexer no cabelo. Quem eu não vejo mexer muito no cabelo, falando agora, é a Lúcia Paganelli. Eu não vejo ela mexer muito no cabelo. A cabela, eu não falo também não que ela vai fazer chapéu. Eu não vejo ela toda hora mexendo. Parece, assim, que é uma segurança. Já estou pronta, estou aqui e é isso. Né? Mas, enfim, eu farei outros vídeos, talvez ainda hoje ou no máximo amanhã. Mas, por enquanto, meninas, é isso. Eu precisava de desculpa a sua genema e descontrair um pouquinho, né? Hoje eu também, assim, cansava, não sei dizer o que é, mas daqui a pouco vai passar, porque vocês me animam, me incentivam e me fazem, assim, ser um dia muito melhor. É uma terapia para a minha vida. Beijo grande e duplo.